Gaita A chinoca na volta do braço O gaiteiro não sai do compasso E o fandango vai a noite inteira Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade tchê Mas que barbaridade só quem tem amor é que sente saudade Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade tchê Mas que barbaridade só quem tem amor é que sente saudade O mestico quando a cama é curta Não me entrego nem fica e as calças Com o passo de um vaneirão Que um gaúcho mostra sua raça Um churrasco e um bom chimarrão Uma gaita de ponto nas mãos Não se vê quando a noite se passa Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade tchê Mas que barbaridade só quem tem amor é que sente saudade Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade tchê Mas que barbaridade só quem tem amor é que sente saudade Não me entrego nem fica e as calças Com o passo de um vaneirão Que um gaúcho mostra sua raça Um churrasco e um churrasco e um churrasco E um churrasco e um bom chimarrão Uma gaita de ponto nas mãos Não se vê quando a noite se vê quando a noite se passa Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade tchê Mas que barbaridade só quem tem amor é que sente saudade Mas que barbaridade sou, mas que barbaridade tchê Mas que barbaridade só quem tem amor é que sente saudade